Fala galera, sejam bem-vindos ao nono episódio da Pesadelo Literal, então puxa aí a vinheta. Bom galera, é o seguinte, novamente o Pink tentando o Pesadelo, tá? Deixa eu ver onde é que eu tô que eu me perdi, cara. Tô aqui. Eu tô no Skype On, melhor eu fechar antes que me liguem, porque tá numa travação. Tá, enfim, eu vim aqui numa fakezinha na Vagabonde, porque eu já obviamente já fiz na conta principal, pra quem ainda não viu o oitavo episódio da Literal, tá? Pra quem quiser ver vai tá aí na descrição, mas o negócio é o seguinte, cara. Não sei como é que tá, tá ligado? A situação, deixa eu arrumar meu teleporte aqui, já tá. Lá dentro, falaram pra gente esperar no segundo teleporte, então vamos que vamos ver qual é que é. Opa, tá tudo puxado pro lado, que delícia, cara. Tá, vamos lá. Eles tão aqui no segundo, o pessoal esperando. Era uma quest que não era pra ser divulgada no trade, mas acabou sendo, tá? Divulgada por alguns. E vamos ver o que vai rolar, cara. O Zegumus aqui me chamou, o Meijo Swag também. Não sei onde é que ele tá, acho que ele tá pra lá dentro, tá bom? Que tá o Ving por aqui também. E vamos ver o que vai rolar, cara. Obviamente a gente vai dar aquele pause e já já a gente volta, ok? Fala aí, seus putos, voltamos aqui. Novamente com o Vitor aqui no Skype, porque o Vitor deu sorte na última vez. Agora entramos de novo. Fala aí, viado. Não é Vitor, é Felipe. É, o nome da Xara é Vitor Nightmare, caralho. Vamos lá. Será que a gente faz de novo essa porra, velho? Acho que vamos, né? Vamos que vamos, então. Caralho. É uma moedinha definindo os TP, velho. Faz pra ser errado. Vem, vem, vem. Tá, passamos. Vamos ficar aqui na última sala, que provavelmente tá quase na hora. E quando a gente for entrar, eu volto com o vídeo. Vamos que vamos, então. Hora de entrar, seus putos. Vamos que... Ó, tem esse Darkrai aqui, cara. O bagulho é perigoso essa porra entrar, viado. Foi, 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 foi. E eu tô com um Pokémon morto. Caralho, eu quase me fui, viado. Eu tenho que tomar cuidado pra não me ir com essa conta level baixo, cara. Galera, tá na porta essas bichas, viado. Esses interesseiros do caralho. Eu vou focar no Darkrai aqui. Vem focar essa buceta, seus viado. Daqui é faiu. Ai, tá demorado, cara. Não é... Quase me fui, viado. Vai se fofo. Já mataram o Darkrai, já. Peguei a Blissey, porra. Foco verdadeiro, foco verdadeiro. Foco verdadeiro, porra. Vou focar de Blissey mesmo, viado. Tomei Sleep. Vai, 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 vai. Não deu pra passar ainda. Cadê? O que que tá vivo ainda? Cadê o que tá vivo ainda? Tá lá, tá lá embaixo, ó. Passei. Passei, porra. Caralho, viado. Agora ficou fácil essa porra dessa pesadelo, viado. Pô, tá muito easy, velho. Vou pegar de novo o Togekiss, cara. Não tô nem aí. Peguei de novo, porra. Não tô nem aí. Porra, segunda pesadelo feita aqui nas literais, viado. De uma atrás da outra. Isso que foi o bacana. Deixa eu vazar daqui. Ai, caralho. Ai, caralho. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Sai. Ah, feito de novo. Talhar que a alegria já nem foi a tanta. Vamos ver o Riolo. Riolo fêmea de novo, cara. É um azar da porra mesmo. De novo, tô com. Se fuder. Mas tá aí mais uma pesadelo feita aí. Bom, gente, cara, estamos novos. Então, pra finalizar o vídeo, cara, quem diria que quando a gente fazia as primeiras pesadelas literais, antes do balanceamento, que era muito, muito difícil, chegaria o dia que conseguiríamos fazer ela duas vezes seguidas. Cara, então tá aí nona pesadelo literal completa, velho. Só tem a agradecer, né? Vamos agradecer mesmo. Agradecer ao Zegomes, ao Bubble, que era o Levi. Agradecer também ao Mage Swag, ao Denver Swag e ao Sirius, cara, a galera aí que fez a pesadelo. O resto tava lá pra pegar o prêmio e nós, né? Chegamos lá, nem esperamos uma hora. Então, só agradecer mesmo a eles, né? E tá, eu peguei aqui novamente a Sout Bell, ok? Não sei o que eu vou fazer com ela. Mas, enfim, velho. Só agradecer mesmo, cara, mais uma pesadelo feita. Então, eu fiz na fake lá. E eu tava olhando aqui no trade, cara, o preço de venda do Togekiz, ele tá muito baixo. O cara tá a 20k com o Togekiz. Então, nas antigas, você não encontrava menos 60k, um normal. 80k, mas sei lá, cara, o preço era absurdo. E agora tá a 20k. Tanto é bom quanto é ruim, né? É bom pra quem quer comprar, não consegue fazer a quest e é ruim pra quem quer vender. Mas, claro que a gente tem que sempre pensar nos outros. Assim como nós queremos o Togekiz e as outras pessoas também querem. Mas, então, tá aí, cara. Nona pesadelo literal completa novamente, cara. Vocês viram até que nem vibrei muito, cara. Não sei nenhum motivo, fui mais na manha. Não tava mais aquele nervosismo, porque eu realmente já sabia que a gente ia conseguir. E, cara, só agradecer mesmo a esse pessoal, tá? Tá aí o Zegomes, o Bumble, o Mage, o Deaver e o Sirius. Cara, só agradecimento a vocês, ok? Gente, peço que deixem aí o likezinho no vídeo, tá? Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. E fiquem ligados aí nos próximos vídeos que virão no canal, ok? Então é isso aí, um forte abraço e fui!